E daí pessoal, tudo certo com vocês, eu sou o Popota, junto aqui com todos esses mestres lindos que estão aqui comigo, tudo certo pessoal, e ontem né, vocês viram o nosso vídeo aí, a gente encerrou o MasterCraft né, é isso pessoal, a gente encerrou o MasterCraft, é isso, exatamente, é isso aí, nunca mais vão gravar o MasterCraft? Não, mentira, primeiro de abril, Mano Brown, a gente só encerrou aquela temporada, temporada 1 do MasterCraft, 1 ano, a gente achou que era uma data boa pra encerrar, aquele mundo lindo lá, mas dessa vez nós vamos começar aqui, estamos começando agora, nesse exato momento, todo mundo sem item, peladinho, sem nada na mão, nenhuma armadurinha, nem nada, sem comida, estamos aqui, nesse mundo novo, lindo e maravilhoso, Para a gente começar o episódio 1, da segunda temporada de MasterCraft! Não se matem cara, não se matem que a gente está tudo conseguindo, não é hora boa pra dar soco? Então gente, esse mapa dessa vez vai ser um pouco diferente, porque a gente não vai trabalhar tão em conjunto como a gente trabalhava no outro lado, cada um dividir os recursos na base principal lá né, a gente está aqui nesse exato momento numa ilha, tá, o pessoal já está dando um soquinho nas madeiras né, mas isso aqui é uma ilha bem grande, que a gente vai usar como o nosso centro de comércio, tá pessoal? Então essa ilha aqui vai ser uma construção comunitária, todo mundo vai construir aqui pra vender itens nessa ilha né, e cada um vai fazer sua própria base com seus próprios itens, a gente vai usar o diamante como se fosse dinheiro, porque diamante não dá pra farmar né, só minerando mesmo, então acaba sendo útil pra economia né, pra não inflacionar né, pra não inflacionar, então espero aí desses mestres aí, altas bases e construções nesse novo mundo, está todo mundo bem empolgado pra começar né, querendo gravar aqui nesse server novo, está todo mundo se matando já da soquinho na madeira aí, enquanto eu falo né, eu aqui perdendo meu tempo, todo mundo já correndo né, eu vou roubar aqui... Mas então é isso pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa aí pra começar? Acho que não, pra mim tá ótimo, tá super super maravilhoso, eu queria falar um pouquinho... Tá, vou falar um pouquinho... Uhuuu... Fiquei até emocionado, sei que o server ia acabar mesmo mano, tava até triste... A gente já decidiu ir mais ou menos onde vai ser, cada um vai fazer sua própria base né, em cada canto, a gente começou tudo aqui na ilha do spawn, aqui provavelmente a gente vai fazer uma decoração em conjunto aí com o pessoal, pra fazer um spawn bonitinho... Tem que pagar... Tem que pagar... Tem que pagar... Tem que pagar... Tem que pagar pra fazer construção própria, não pra... É... Eita... Pra ilha aqui não rola né... Tá linda essa ilha aqui hein, poxa... Essa ilha aqui vai ser nossas lujinhas... Então tá, eu vou... Sair daqui, vou... Acho que vou começar a gravar meu episódio então né, começar a gravar ó... Minha primeira... Busca aqui, é isso? Uhum... E vocês também vão começar aí, vão começar a gravar? Isso? Pode ser... Então vamos lá, primeiro episódio da segunda temporada do MestreCraft, deu-se início, apesar que eu tô atrasado, porque a galera já tá cheia de madeira né, mas... Vamos lá, deu-se início... Agora! Eu tô muito atrasado... Vamos lá, cada um... Agora é cada um por si galera, capitalismo reinando aqui, como é que é o nome da série mesmo bonitão? É... Mestre do capitalismo... Ah, ficou esse? Não é esse que ganhou, filho então... Qual que ganhou? É... Até o último diamante... Até o último diamante... Vai tá aqui brigando pelo capitalismo aqui no servidor, porque quem consegue mais diamante aqui nesse server... E não vale só minerar, tem que vender, tá? Bora lá então! Então é isso, pessoal! O vídeo hoje só foi pra avisar que tem nova temporada sim, tá? Eu vou gravar... Tentar gravar mais episódios agora pra essa temporada... Muito provavelmente eu vou gravar episódios mais curtos, pra dar tempo de editar e... Também, principalmente o meu micro, ele tá meio ruim... E se eu tentar renderizar vídeo muito longo, ele trava muito e incomoda demais... Então por isso que esse vídeo ficou bem curtinho... E possivelmente eu vou fazer mais vídeos assim curtinhos, tá? Então pessoal... Vamos lá... Vamos... Vamos apoiar aí... Se vocês acharam essa ideia de vídeos mais curtos, mas pelo menos pra ter conteúdo, pra ter vídeo, né? Espero que vocês gostem aí desses videozinhos mais rápidos... Mas vamos lá... Vou começar amanhã então... Vai começar o meu primeiro vídeo aí... Né? Primeiro vídeo... Opa! Não sai... Meu primeiro vídeo aí novo... Do... Do Mastercraft Temporada 2... Até o último diamante! Então é isso, pessoal! Aquele abração do Popota... E... Falou!